A equipe voltou nesse vazamento de água que nós mostramos no Tambaú da Gente ontem, um vazamento que começou pela manhã. E olha, o detalhe, gente, é que esse problema tá acontecendo na mesma região. Nós já mostramos, inclusive, dois taxistas que caíram em buracos que se abriram no asfalto. E o repórter Rubem Júnior foi lá ontem à noite pra ver como é que tava. Pois é, tô de volta, hein, amigos do Tambaú da Gente. Alô, Magnata, vem, Edson, a minha cara que eu sou bonito. Olha, são mais de 11 horas da noite dessa segunda-feira. E os técnicos da Cajepa estão trabalhando para solucionar o problema do buraco que se abriu e, consequentemente, o vazamento que existia aqui nessa área, neste contorno que liga o bairro do Geisel ao José Américo e também, no sentido, ao Valentina de Figueiredo. 11 horas da noite e a equipe da Cajepa continua trabalhando no local. Nessa área aqui, intermediária, o abastecimento de água foi interrompido até que o problema aqui seja solucionado. Então, técnicos trabalhando significa dizer que vão estar trabalhando durante parte da madrugada de terça-feira para amanhecer o dia já com o reabastecimento de água normalizado aqui na área, atingida pela interrupção devido ao buraco e ao vazamento que surgiu aqui nesta área da zona sul da capital paraibana. Há meses atrás, por exemplo, um carro chegou a cair em uma cratera que se abriu aqui, um taxista. Desta vez, o vazamento pôde ser percebido antes mesmo que um outro fato daquele pudesse acontecer. Você percebe? Todo o maquinário, os técnicos, caçamba, caterpila, trabalhando duramente nesta noite de segunda-feira. A expectativa é de que por volta de uma hora, numa estrada, duas horas da manhã, todo o trabalho seja concluído aqui na área. Por que o trabalho está sendo feito neste momento, Magnata? Obviamente, para evitar o transtorno no trânsito durante o dia, já que essa área aqui, o trânsito, principalmente na hora de rush, é insuportável. Imaginemos com esta obra como não ficaria o trânsito. Portanto, os técnicos estão aqui justamente também para que o trânsito não sofra nenhum problema, não fique mais tumultuado ainda do que já é no dia a dia. No Gás, é o repórter Rubem Júnior, o bonitão, para a rede Tambaú de Comunicação. Verdade, viu? Esse local, a ilha é extremamente movimentado, o trânsito já é complicado por aí, imagina com uma obra desse tamanho. Então, a repórter Vanessa Braz esteve lá agora há pouco e vai mostrar se o serviço finalmente foi concluído ou não. E aí, Vanessa? Oi, Karine. Depois de mostrar o problema na rotatória que interliga os bairros de Água Fria, Gás, eu, José Américo e também o Cuiá, esse vazamento que acontecia bem aqui próximo, provocando congestionamento e muitos transtornos também às pessoas que utilizam esse espaço. Afinal de contas, esse não foi o primeiro vazamento registrado neste local. A gente vê aqui agora o trabalho sendo finalizado. O vazamento, ele já foi cessado. Agora, nesse trecho, o pessoal está trabalhando para poder fazer a parte de calçamento. Então, não tem mais vazamento, o trânsito aqui está com essa área isolada para que o pessoal possa trabalhar. Mas o trabalho já está sendo realizado e o vazamento foi cessado. Deixa eu conversar aqui com o Cláudio Rodrigues, ele que está responsável por essa parte. Cláudio, vocês acreditam que até que horas esse trabalho deve ser finalizado? Até às 5 horas da tarde. Aí vocês aqui estão fazendo o quê? Porque tinha um vazamento que era bem nesse local, né? O vazamento foi resolvido, interrompido e agora vocês fazem o quê? Agora nós vamos colocar as pedras de volta no lugar. Reformar a pavimentação de volta. Coloca toda a pavimentação? É. Volta umas 5 horas, mas esse primeiro trecho, o outro lá na frente? Só mais tarde. Se no caso terminarem hoje, nós terminamos à noite. Vamos ver como é que está aqui, Carim, desse outro lado? Porque ali na frente foi aberto também um outro buraco para poder identificar esse vazamento. E aqui o buraco é enorme. Eu vou conversar aqui com o pedreiro, o Genildo Ferreira, ele que está aqui trabalhando nesse serviço. O que foi que vocês identificaram nesse local? No momento, o meu serviço aqui é só fazer a caixa do registro, como vocês podem ver. Aqui é um registro de 250. A gente, a serviço da Cajepa, a Cajepa fazendo o serviço dela conforme a população precisa. E até 5 horas a gente pode entregar esse serviço aqui, a caixa pronta, para a população aqui do bairro aqui. Obrigada, então, pelas informações. Então é isso, Carine. Esse trabalho ainda será concluído por volta das 5 horas da tarde de hoje. Então, provavelmente, essa próxima etapa, que é a pavimentação, deve ser concluída só amanhã. Já que os meninos que já iniciaram o trabalho de pavimentação do outro lado, informaram que no final do dia de hoje devem encerrar aquela etapa. Então, para a conclusão dessa daqui, provavelmente só amanhã é que vamos ver todo esse espaço já calçado. Mas, de toda forma, o que a gente pode observar aqui é que o vazamento não existe mais. Carine, volto com você. Essa aí é a primeira parte da solução do problema. Eles conseguiram conter ali o vazamento, mas agora vem a reposição desse calçamento. Muitas vezes, quando o dia é de chuva, essa reposição não pode ser feita. Mas é importante que, pelo menos, esse buraco deixe de existir aí, porque a gente sabe que a noite fica bem perigoso. De repente, algum motociclista pode cair e se acidentar aí. Ou então, que seja feita uma sinalização de uma forma bem forte para que não aconteça nenhum acidente nessa área. E a gente fica torcendo que essa seja a última vez que esse problema aconteça aí nessa rotatória. desde o mês passado para cá, isso vem acontecendo com uma certa frequência. Então, a gente espera que essa aí seja a última vez. Agora a gente fala sobre...